É essa lera, você joga Fifare, mas assim, tipo, tem que ser nova, né? Tô apresentação, ó. Joga Fifare, mas... Tô capítulo. Pô, mas esse aqui tem... Esse... Esse cara... E esse aqui... Esse... Eu tenho que fazer um celular. Eu jogo Fifare, e então... Acabou tontinho. Uma marca... Tá bom. Aqui, ó. O dinheiro, você vai comprar quatro reais. Quatro reais. Um dinheiro ainda... Um... Então... Tá bom. Vou... Olha aqui. Será só... Um... 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 Não dá não, eu tenho... Aqui ó... E... O que cachorro? Um pouquinho... Esse, gente... Esse caderno... Tá bom... Mais me passar um pouco... Mais me passar um pouquinho... Eu quero colocar esse aqui ó... Tá bom... Eu já pegou... Hum... Eu já pegou tantinho... Esse... 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 Tá bom... Aqui ó... Oito... Tá bom... Um... 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 pra ele te choço isso é isso é isso e essa aqui ó isso tudo primeiro isso aqui vai vou chamar não 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 ô cara eu não gosto de jogar por favor Por favor Toe 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 Estou indo para o que? Eu vou achar. Este é o que eu faço. Estou indo para o que eu tenho aqui! Não estou indo para o que é! Estou indo para o que eu vou fazer. Não, não estou indo para o que eu vou. E aí E aí E aí é é é é é é é o Tá bom, gente. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom, gente. Por que ali? Aqui. 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 Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Espera, gente. Aqui, ó. Dinheiro pra comprar. Então. Escreve pra mim, ó. Isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui. Foi eu. Por que tá pegando os dinotes aqui? Aqui. Olha isso aqui. Recomenda. Deu uma. Não fui útil. Isso aqui é uma. Ó. Então. Tá bom. Para, para, para. Para, para, para. Aqui. Um, dois. Um, um. Um, nove. Sete. Oi. Aqui. Ó. Temos um白in. É. Deixa eu ver. isso aqui ó é faca tem que botar faca aqui ai eu garei tem um cantinho na não 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 o peito vai acabar mais forte é 5 é pão deixa eu ver aqui ó mamá mamá é isso aqui 4 4 o 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 Uh-huh.